É porque tu te obedece muito ela, cara. É porque ela não tava longe da gente nenhuma ali. É só isso. É porque ela tava lá pra se parar. Tá gravando, ela tá gravando. Tá falando as coisas aí, ó. Tá vendo aí, mãe? Olha só o que eu tô falando de você. Tão dizendo que você... Ó, tem um filho aqui tá caindo com uma menina lá no hotel, velho. Eu tô, mano. Queria comer uma criança aziaqueira, que você não quer. Bora brincar de esconde-esconde, vai. A mão de céu é o negócio. Não, não esconde-esconde. Só que eu não vou brincar. Vai sim. Tá, vai.